Sim, é um dia muito feliz receber um milhão de emenda especial, um pedido que a gente fez para o nosso senador. Então, eu fico imensamente feliz em saber que quem deu o pontapé também foi ele, na época que ele era governador, em 1994. Então, mais uma vez, o nosso hospital vai ficar em torno de 10 milhões para essa reforma. Hoje nós já temos um milhão em caixa. Então, sim, é um dia feliz. Aos poucos as coisas vão dando certo e eu tenho certeza que o senador ainda tem mais para mandar para Santo Antônio. E como ele disse que as portas do gabinete dele estão abertas, é muito importante o povo da emergência acreditar nele e, por isso, ele tem tanto respaldo na nossa cidade. O trabalho da Assembleia Legislativa também é muito importante nessa questão da parceria. O deputado Antônio também está trabalhando para trazer melhorias na questão da telefonia. Sim, é o que eu sempre digo, ninguém não faz nada sozinho. E eu penso sempre buscando o apoio da Assembleia, porque esses apoios são fundamentais para o município pequeno, que tem poucos recursos. Então, quando os deputados decidem a emenda para Santo Antônio, quem tem a ganhar é a nossa população. Então, hoje eu quero agradecer a todos aqueles deputados que destinaram a emenda para Santo Antônio. Muito obrigada. Como acontece o hospital atualmente com os clientes? Como é isso que funciona? O nosso hospital hoje, ele é mantido 100% por fontes 100%. Então, o nosso hospital não é regulamentado justamente por causa dessa reforma. A partir do momento que o nosso hospital será reformado, nós podemos receber recursos. Então, isso vai ajudar ainda mais a nossa administração. Hoje nós temos a ala do Covid com oito leis, que foi feita na nossa gestão. Então, assim, aos poucos, nós estamos conseguindo organizar a casa também. E, em média, qual que é o cliente apendimento? Mais de 50 pessoas por dia. Por dia? Por dia. Exato, não deve ser? Sim, porque tem o município vizinho, o Barão, tem a nossa zona rural. Então, assim, há muitos atendimentos que a gente proporciona direto para o nosso hospital.